Essa televisão vai vir aqui, só tá vendo o dia pra vir, entendeu? Porque é o seguinte, eu não quero nada do que não é meu. Nada do que não é meu. Eu quero só o que é meu. Só o que é meu, entendeu? E pra chegar onde eu tô chegando, foi avisado. Eu procurei, eu procurei o cooperador com o ancião. Levei pra ele todas as cheias dos documentos e até agora não tive nenhuma resposta. E até agora o rapaz não quitou o carro. Não pode vender carro financiado. É isso que eu quero. Então eu vou chegar lá, eu vou sentar, eu vou ouvir o culto lá. O que eu tiver que ouvir, eu vou lá ouvir, vou cantar, vou bater palma. Não sei como é que é lá essa igreja. Vou fazer o que tiver que fazer. Vou bater palma, vou rezar, vou cantar. Depois eu vou pedir pra mim usar a palavra. Mas aí eu vou estar com o meu microfone de lapela e eles vão estar me filmando e vou mandar pra você, pra você ver. E você posta aí pra você ver o que eu vou fazer. Se eles não, eu vou ficar na história da CCB. E isso eu vou fazer. Só nunca e dou um rosto. Paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Emerson Eliel aqui. Eu quero fazer esse vídeo aqui porque eu analisei bem as falas desse homem aí que teve um problema com um cooperador da congregação ali de Araraquara com questões de compra e venda de veículo. Ele fala que é intermediador, que outro comprou o veículo e, né, não sei se talvez foi ele mesmo que comprou, mas pra fazer algum negócio com o veículo, né, que pelo jeito eu entendi que ele pagou e depois foi ver o veículo tinha o seu financiamento. Ele fala que é contra a lei, mas muitos vendem assim. No Facebook tá cheio de pessoas vendendo assim. Só que tem que ser falado antes. Segundo ele, não foi falado que o veículo era financiado. E esse cooperador, esse pessoal aí que tem loja de veículos ali na cidade de Araraquara, também não, né, não falou pra ele algo que deveria ter falado, né, se é o que ele aponta aí. Porque todas as coisas que já aconteceram na minha vida aconteceram com membros desta igreja. Então, eu tenho esse receio e eu tô pedindo um respaldo da igreja. Inclusive, liguei já pra um ancião e ele estava viajando, pediu pra mim ligar de novo, ele não me retornou. Depois, acho que ele gravou meu celular, eu liguei duas, três vezes. Ele já não me atendeu mais. Mas a gente entende porque a outra parte deve ter um pouco de dinheiro. Então, deve envolver dinheiro nisso. Entendeu? E quero deixar bem claro também de tudo que eu vou te mostrar dessa família, dessa família, dessa falsa família, desses falsos profetas. Também existe parentes que são autoridades, que inclusive já me perseguiu antigamente. Mas antigamente a gente não tinha o poder que nós temos hoje da mídia, que é o poder do telefone. Mas naquela época, eu, mesmo assim, eu entrei com sindicâncias e hoje também eu conheço vários caminhos maiores, que são caminhos de corrigedoria, de caminhos... de caminhos... Sinta aqui, ó, a santa, que eu sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que o pessoal dessa igreja aí, eles não acreditam em Nossa Senhora Aparecida, mas cada um tem sua religião. Religião, sexualidade, essas coisas... Rapaz, é da igreja, mas o que eu já ouvi, pessoas que já foram lesados por essa família, inclusive parentes dessa família. Então, o que eu falo aqui, amigo, eu tenho como provar, entendeu? E não tenho medo de processo, não, porque eu já... Eu tenho uma... Eu sou candidato à vereadora aqui na minha cidade, eu tive que tirar esses dias as minhas certidões. E, engraçado, por essa perseguição que eu tive, por... Aí saiu um monte de processo lá, mas todos assim, ó, todos absolvido, arquivado, absolvido, arquivado. Então, quando é feita uma coisa que ela é mal feita, ela é feita com maldade, que ela é feita com... para prejudicar a outra, ela é tudo, Deus mostra. E eu tô pedindo um apoio dessa igreja aqui em Araraquara e nada está acontecendo e o cooperador continua na igreja, o meu problema não está resolvido e se não resolver, nós vamos chegar aonde eu te falei ontem que você escutou a ligação ontem, você escutou que você estava na segunda linha no mudo com quem que eu falei ontem. O pobrezinho, ele não tem dinheiro para oferecer, para oferecer. O pobrezinho, ele é um coitado, ele é usado na igreja para ele levantar paredes de igreja de graça, ele é usado na igreja para concretar igreja de graça, para rebocar parede de igreja de graça, enquanto os ricos da igreja usam os cartões corporativos corporativos da igreja para viajar, para comer, para comer nas custas daquele pobrezinho que pega o seu salário, aqueles idiotas dos pobrezinhos e pega os 10% e vai lá e coloca lá no dízimo para os grandões usar o cartão corporativo. Então, o pobrezinho, ele só é usado na igreja para, até a hora que ele consegue massar aquela massa, jogar na parede, concretar, levantar a igreja, fazer as coisas que eles não pagam. Aí, eles são usados. Depois que eles caem na cama, não existe mais o pobrezinho. Aí, é só a nata. Então, aí é que está. Então, o pobrezinho é a nata. Eu sou o Rumakelli, eu sou o Rumakelli autêntico. O que eu falo, eu provo. Então, é isso que o pobrezinho é. Eu não sei se você concorda comigo ou não. No dia 21 de novembro, não sei se dá para vocês verem aqui, dia 21 de novembro, nós compramos um carro, nós compramos um carro do irmão do dono do carro. Do irmão do dono do carro, aonde o irmão do dono do carro, ele trazia os carros da loja dele, da agência dele, para o irmão dele vender aqui em Araraquara. Tudo da congregação, a família inteira. O pai, o pai tem uma, tem três agências de carro, é sócio de três agências. o filho trabalha na agência, também tem uma porcentagem na agência. Mandava os carros para o outro irmão que não é da agência comercializar aqui em Araraquara, cujo esse carro está no nome do filho, do filho do dono da agência, que também tem uma porcentagem na agência. Certo? No dia da negociação, está escrito aqui embaixo, pela letra do irmão do dono do carro, que está no nome. Negociação feita no endereço do cliente, porque ele levou o carro lá para a gente ver na loja do cliente, porque eu fui intermediário do carro. Na verdade, não foi eu que comprei, foi o Douglas que comprou. Você compromete a entregar o recibo em nome de Douglas até o dia 27 do 11 de 2023. Está aqui, olha. Eu passei o corretivo aqui para tirar o nome, para tirar o nome, porque até a própria esposa desse rapaz, que não tem nada a ver com isso, ficou falando muito mal de mim para todo mundo, como se eu fosse eu, o bandido. Aqui está o recibo do pagamento do carro, o recibo está aqui do pagamento assinado pelo irmão dele, está aqui, o recibo está aqui, certo? Do pagamento que ele recebeu. R$ 169 mil. Fui orientado a ir no Braz falar com um tal de irmão Salvador, presidente, devo ir a semana que vem, devo ir lá para falar, porque se aqui não estão me dando respaldo, vou procurar respaldo, entendeu? Se precisar, vou para a televisão, porque a televisão vai vir aqui, só está vendo o dia para vir, entendeu? Porque é o seguinte, eu não quero nada do que não é meu, nada do que não é meu, eu quero só o que é meu, só o que é meu, entendeu? E para chegar onde eu estou chegando, foi avisado, eu procurei, eu procurei o cooperador com o ancião, conversei com ele no final de um culto, foi aquele vídeo que você mostrou lá, eu conversei com o ancião, um senhor muito educado, um senhor que me acolheu e me entendeu, ele me escutou, pegou o meu número do meu celular, dois dias depois ele me telefonou e falou assim para mim, você pode se encontrar comigo e trazer os xerox desses documentos? Eu falei, claro, posso sim, eu peguei, me encontrei com ele num lugar combinado e levei para ele todas as xerox dos documentos e até agora não tive nenhuma resposta e até agora o rapaz não quitou o carro, não pode vender carro financiado, é só isso que eu quero, é só isso daí que nós estamos querendo, que acerta com a gente, é só isso, não devemos nada para eles, pelo contrário, eles devem para nós, lógico que atende obra, toca dentro de uma igreja, toca lá um tambono lá, que eu não sei que nome que é aquele negócio que ele toca lá, toca lá, o pai é cooperador da igreja, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu uma vez eu falei na live que aquela igreja que ele vai, que acho que é no, se eu não me engano, é no Roxo, aqui no bairro, no Roxo, no céu me dei, no Roxo, eu tenho uma assessora de imprensa agora que paga pelo meu partido político, que ela anda comigo, inclusive está aqui na minha frente, eu tenho a minha assessora de imprensa, tenho também um rapaz aqui que também está aqui na minha frente que cuida da minha, da coordenação da minha campanha, entendeu? Então, eu vou lá, eu vou lá porque eu sou autêntico, eu não tenho mentira, eu vou lá dar o meu testemunho, eu vou lá, vou mostrar tudo que eu tenho, eu vou falar, porque eu tenho que ir lá, e se eu chegar lá, eles, eu tenho que dar o testemunho meu, eu preciso dar meu testemunho, né? Então, eu vou chegar lá, como eu vou sentar, eu vou ouvir o culto lá, o que eu tiver que ouvir, que eu vou lá ouvir, vou cantar, vou bater palma, não sei como é que é lá, essa igreja, vou fazer o que tiver que fazer, vou bater palma, vou rezar, vou cantar, depois eu vou pedir para mim usar a palavra, mas aí eu vou estar com o meu microfone de lapela, e eles vão estar me filmando, e vou mandar para você, para você ver, e você posta, e você vê o que eu vou fazer, se eles não, eu vou ficar na história da CCB, isso eu vou fazer. Mas, o que a gente tem que levantar aqui, nessas falas, é que são questões que você, muitas vezes, liga isso à instituição, quase sempre as pessoas vão ligar isso à CCB, que ela produz pessoas desse jeito, que ela prega de forma errônea, e que produz pessoas dessa maneira. Bom, meu pai teve sua vida aí, já quase aos 60 anos dentro dessa instituição, que pode-se dizer, e ele, quando ele estava ali, todo o período que ele teve, ele teve problemas, sim, com pessoas da instituição, sendo uma pessoa muito, ele anda muito direito com os negócios dele, e não gosta de deixar ninguém no prejuízo, muito menos, prejudicar alguém moral, ou na parte psicológica, perseguir alguém, jamais ele faria isso. E ele passou por perseguições dentro da instituição. Mas ele não é assim. E muitos outros irmãos que ele conheceu dentro ali, não era assim. Vários irmãos que vão dentro da igreja, cultuam a Deus da maneira deles, frequentam ali, participam do culto e vão embora, esses são anônimos. É que, geralmente, as pessoas maldosas que têm em qualquer instituição, elas aparecem mais. Elas aparecem porque elas lesam o próximo, elas prejudicam, elas se dão de tudo bem, às vezes são pessoas que ficam atrás de cargos, pessoas narcisistas, tem muitos que saem da congregação porque ele não conseguiu o seu narcisismo ali dentro, não é por evangelho, não é, e ali deu errado os seus entendimentos e ele saiu. Eu vi muitos líderes assim. Até parei de ficar falando aqui, colocando aqui as cartas de renúncia, de ministério, porque a gente nunca sabe realmente o que aconteceu. Ah, vamos colocar aqui que é porque do evangelho, às vezes coloca. Mas, irmãos, eu não sou aqui, não estou falando aqui uma pessoa que não viveu outras, conheceu outras pessoas. A gente conheceu outros ministérios, participou de outros cultos, a convite, coloquei alguns aqui, então não estou falando aqui sem conhecimento de nada. E outra coisa, também trabalhei com milhares de pessoas, são pessoas dentro de escolas, dentro de sistema prisional. Então, eu conheço pessoas de várias denominações e religiões. Aí você vem e fala assim, ah, eu vou sair da CCB, a pessoa vai falando assim, ah, Lita, você viu, eles não têm evangelho, então eles ensinam tudo errado e eu vou sair da CCB porque tem pessoas ruins. Irmãos, e você vai ter frustrações lá fora, da mesma maneira. se você tiver que sair por algum problema, sua região é difícil de lidar, você não concorda muitas vezes com a parte bíblica ali, o que é pregado, às vezes carece de um ensino, uma pregação igual do Luiz Carlos, que foi o último aí. Por mais que tenha as divergências, o pessoal, ah, eu não concordo com isso, com aquilo, mas é uma pregação mais bíblica, e aí outros que é aquela crise que pula e você não gosta, às vezes você está num lugar desse e quer sair, você sai, tudo bem, mas não vai achar que você não vai encontrar pessoas desse tipo, pessoas que lá, ah, eu conheço do evangelho, eu vou numa tal igreja, eu vou numa presbiteriana, eu vou num outro, e você não vai achar pessoas desse tipo que enganam os outros, com fraudes, corrupção, que passam a perna no outro, ainda mais lidando com isso aqui, por exemplo, o problema de garagista, meu pai mesmo que sempre trocava de veículo, eu sempre atento nas negociações, o que eles querem de enganar a pessoa, se não é eu muitas vezes ver algumas coisas pra ele, as pessoas, esses pessoal aí, gente, aqui tem uma garagem próxima, aqui, uma concessionária de veículo, olha, o que eles tentam de passar, o pessoal usa aquele termo nos outros, né, passa mesmo, e a pessoa sai lesionada, e não há quem resolva, né, depois vai lá fazer a perícia, vai na hora de fazer a, vai na registoria, aí parece tudo aqueles problemas no veículo, então acontece, né, muito nessa área de compra e venda de veículo, a pessoa vende carro batido, carro com problema, a gente já passou por isso, agora, aí você vai ligar um problema dele pessoal que ele teve com a empresa, aí fica lá, ah não, é porque é o ministério, ok, o ministério falha, muitas das vezes, obviamente, em não corrigir essa pessoa, tirar do cargo, porque quando é outro, ah, é um músico que foi lá e fez um negócio errado, e na hora, muitas das vezes, uma pessoa mais pobre, acontece sim, de ter essa diferença, e até por isso, acabaram aí, se eles são poderosos, como ele fala, pessoas de influência dentro do ministério, é a show deles, né, porque agora esse daí quer levar até a imprensa, trazer até a imprensa aí para falar sobre o problema dele, e aí, citaram até o caso do Celso Russomano, para ver, para resolver esse BO aí, essas coisas de cooperador, né, é, mas o que eu quero falar para vocês, a gente vai, você vai em um lugar, ah, vou lá, em tal igreja, vou na outra igreja, porque eu fui ali e está cheio de irmão, ele falou ali que teve problema com a igreja, outros problemas com essa igreja, se ele se envolveu com pessoas, que a igreja tem uma grande quantidade de pessoas, a congregação tem aí na cidade dele, claro que vai ter problema, né, são pessoas que ele se envolveu, são homens, os homens com, não é porque está dentro da igreja, é claro, que é do ministério, aqui a gente conheceu, meu pai, com todas essas experiências, pessoas também, que trabalham com negócios, e se muitas vezes você não pensava duas vezes em sair ganhando em cima do outro, muitas vezes desonestamente, isso aí tem, tem tudo quanto é lugar, denominação, agora você vai falar assim, ah, eu vou lá em tal igreja, vou mudar de igreja, porque tem uma pessoa assim, é uma família ruim ali, né, que, mas você tem que pensar muito bem que você pode sim encontrar pessoas assim, em outra denominação, por mais que, ah, mas é que a igreja é bíblica, isso aí não transforma pessoas, é uma conversão que está além do nosso, da nossa compreensão, as igrejas pentecostais, essas igrejas aí, que vem, assembleia, de Deus, eles fez um grande trabalho, um grande trabalho, na sociedade, e você vai julgar que Deus vai condenar tudo eles, porque teve um evangelho muitas das vezes que ao seu entender foi errado, ah, na CCB é tudo sei, tanto sei o que, vai para o inferno, gente, quem vê essas situações todas é Deus, quem calcula dentro do coração, quem sonda os corações é Deus, então não tem como você ficar aí achando que, ah, é, é, né, a presbiteriana é melhor porque lança o evangelho verdadeiro, né, calvinismo, muitas vezes é, mas eles fazem trabalho nas, dificilmente fazem um trabalho nessas, nas vilas, né, nas favelas, muito mais focado ali no centrão, muitas vezes uma pessoa mais elite, muita cidade eu sei que é assim, não vai, não vai, agora a assembleia de Deus, outras denominações, até mesmo, alguns de algumas, porque vou falar que não, alguns de uma outra congregação, eu lembro quando eu ia muito com meu pai numa reunião na vila, uma reunião familiar, e ali eu ia convidar todo mundo que estivesse ali, eles não fazem isso daí, esses pastores, muitas das vezes, muitos deles não fazem, mas eu sei que tem também, aí você fala, ah, tá falando protegendo a denominação, olha, eu poderia ser qualquer outra pessoa que fica aí falando que não deve ir em igreja nenhuma, né, aliás, quando a gente começou aqui, por causa do problema que eu tive, né, na denominação, o problema é com pessoas, e outros que não concordavam com aquilo, quando eu comecei aqui a questionar, a falar, muitas das vezes, eu percebi muitas pessoas perguntando assim, ah, mas aonde que eu vou, qual que é uma igreja bíblica, qual que é a denominação, e aí eu sempre ficava naquela, você fica assim, meu Deus, aonde que vai mandar as pessoas, não, ah, aqui achei, não prego o evangelho, é, falta, né, falar de Jesus, ok, você direciona pessoas para uma denominação, muitas das vezes, que até é mais bíblica, mas se essa pessoa não entender que está desprendido de religião, de religiosidade, não quer dizer que você vai, são fases, você vai ficar lá na sua casa, vendo os problemas de todas, tem um problema lá na denominação, ah, que eu fui, porque é bíblica, mas o pastor prega tal coisa, né, porque é bíblica, mas o pastor fez isso, me desprezou, ou é só elite dentro daquela igreja bíblica, a pessoa tem que estar preparada para tudo, quando ela entende mesmo a graça, o evangelho de Jesus Cristo, ela entende que até mesmo Jesus Cristo e os apóstolos, eles frequentaram vários lugares, que tinham vários tipos de pessoas, e aí você fala assim, ah, mas aí eu vou, então, eu vou em tal lugar, ah, mas tem um ensino teológico que é diferente lá, né, ah, batiza a criança, e é obrigado ainda, tá, você que não leva seu filho lá, você vai ser um, você está errado, ah, mas é, ali na CBC, eles acreditam que a criança não nasce sem pecado, né, que a criança nasce sem pecado, não tem o pecado original, aí você vai na presbiteriana da vida, batiza a criança, assim, a consciência da fé, de professar a fé em Jesus Cristo, batiza, ah, não, mas é só para ler, ali é uma profissão de fé, não sei o que, é da família, ao mesmo tempo, você sabe muito bem que a Bíblia fala que as pessoas, as crianças, elas são santificadas pelos pais, que são cristãos, né, os pais são cristãos, depois vem a consciência da criança, aí ela passa por um batismo, né, mas é, todas essas divergências, esses pensamentos, trazem muitas das vezes, a pessoa fica tão naquilo, que é se ver sempre isso, ah, eu tenho que ver, está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo, e o cultuar a Deus em espírito e em verdade, essa simplicidade do evangelho em Jesus Cristo, muitas das vezes, você vai conhecer pessoas dentro das igrejas bíblicas que colocam o evangelho na pessoa, por exemplo, sempre falando, narrando a história de Jesus Cristo e a graça, só através de Jesus Cristo, mas tem muita pessoa lá que elas são, elas desprezam o próximo, elas mal te cumprimentam, porque você, às vezes, não tem condição de estar com a roupa muito boa, você entendeu? Ela olha para você assim, ela já analisa que você é inferior, aí ela já não vai te cumprimentar, aí você vai percebendo essas coisas, e aí você vai ficando na casa, vai ficando na casa, ok, nada contra, tem irmãos que ficam muito bem assim, mas será que a sociedade está preparada para isso nos dias de hoje, com tantas ofertas, tantas coisas que acontecem? é que a gente tem que pensar sempre, antes de você, muitas das vezes, sair da denominação, você tem que pensar muito bem, e visitar, não precisa ficar falando para todo mundo, vai, visita, conhece, o ministério, e aí, um dia você vai acabar entendendo o que é realmente o evangelho, as pessoas falam, ah, você vai lá visitar a igreja de Marília, ah, você voltou para CCB, ah, você vai, ah, daqui a pouco você está lá de novo, sabe, porque ainda estão presos nesse negócio de denominações, são fases, primeiro você se desprende, depois você vê que você pode estar visitando aqui, você pode estar ali, numa igreja mais próxima que você está sempre ali, naquela comunidade ali, talvez, qualquer outra denominação ou a denominação que você esteja, você está bem, mas, a liberdade em Cristo, não quer dizer que você vai repudiando e vai analisar e vai buscando igrejas perfeitas o resto da sua vida, igrejas perfeitas o resto da sua vida, denominações perfeitas, feitas de homens, é complicado, né, irmão? Aqui, para quem está nessa situação toda que eu expliquei aqui, muitas das vezes, aí na região de Londrina, né, às vezes, tem um outro lugar que está se formando, esse instituto Medita Fé, você não tem compromisso com nada, você não tem que você fidelizar ou tornar, ir lá, levar seu dinheiro, é um instituto que ajuda justamente pessoas abandonadas por ministérios de várias denominações, aí que são pessoas que passam por injustiça, por mais que você ache que não existe, e os irmãos vão lá, cultuam a Deus, têm projetos de ajudar o próximo, várias frentes, né, ali, de ajuda ao próximo, é uma proposta muito boa que eu conheci, então eu recomendo você conhecer lá na região de Londrina, no Instituto Medita Fé, dia 28 do 9 vai ter um batismo, né, ali o primeiro batismo no Instituto, na sede, e você é convidado, aí você que é da congregação mesmo, ninguém está mandando você sair ou você conhecer para ser de lá, ou você é de lá agora, vou sair da CCB, ou uma outra religião, não, é um convite, você mesmo que é aí de Londrina, vai lá conhecer, vai ter o dia de batismo, um culto especial, aí no dia 29, que é num domingo, né, às 10 e 15 da manhã, com a ceia do Senhor, esse você, quero que você entenda, irmão, tem pessoas assim, necessitadas, pessoas que às vezes estão na rua, não tem outra forma de ajuda, outra forma de as pessoas buscarem, e aí o Instituto ajuda muito, então não tem por que você julgar, né, ele nunca pediu para ninguém sair da denominação que está, nosso irmão Juliano Francisco tem essa coerência e essa sabedoria, bom, quem gostou do vídeo, curte aí, né, compartilha com quem, com quem vocês conhecem, deixe seu like, faça seu comentário, o que você achou aí, da situação do, do irmão aí, a gente vê que, né, precisa resolver, obviamente, mas nem sempre isso daí, vai ser ligado à denominação, a não ser que ela defenda, esse aí é um outro problema, se ela defender o ministério, ou a pessoa, esse cooperador estando errado, aí sim eu concordo, aí isso é errado mesmo, né, não pode defender alguém no ministério de corrupção, né, se é o caso, mas agora você ligar a instituição, que todo mundo lá, igual o filho fazendo aí na live, todo mundo lá, sei o que, essa igreja aí, ah, nunca vou ser daí, ele é católico, ele mostrou a santa ali, então ele é uma pessoa católica, então, claro que ele vai, vamos falar, vamos falar dessa maneira que ele está falando, da instituição em si, Deus abençoe a todos, se inscreve no canal quem não é inscrito, graça e paz verdadeira no coração de todos. Música 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 Música